Música Olha o Galo chegando! Gol! A primeira participação do Renan Bressan Piada de bola mais à frente Saiu, olha o toque de primeira! Gol! Gol! É CRB! Empatando! Avança Bum Tocando lá na ponta para o Reginaldo Vem cruzamento, bola rasteira Nicolas Careca girou, bateu! Gol! Gol! Gol do CRB! Deve ser de elogios O time do CRB tem... Olha só Olha o lançamento para o Careca batida! Não vale o gol, tem impedimento marcado Aí o levantamento na direção do Nicolas Careca Dominou, pode bater, pé direito! Pogo Matheus Nicolas Careca, boa jogada na frente Levou, aí ganhou na base do corpo e na vontade E bateu na saída do Gustavo Quando o Lucão domina, logo em seguida vem alguém para conseguir roubar Ficou caído ali o Wagner A roubada de bola do Nicolas Careca Tocou o Giovane Augusto Chega pelo lado esquerdo Cruzamento para trás Chegou na finalização Foi bloqueio Saiu do saque, põe a bola por dentro A chance vem por dentro Chegou o Ronald Ronald de trabalho Com o Careca Ajeitou Pé esquerdo do cara Acabou para o gol Tiago Rodrigues Joga pela esquerdo do Silas Careca para o Giovane Para o Giovane Está na área Faz a frente Voltou na mão do jogo do César Careca Onde continuado A decolução é para o Careca Condição legal Mateus Eita Mateus Lutsch Olha para a grande era Fez o cruzamento Seria para o Rodrigo Andrade Olha o Nicolas Careca E salvou o Everton Fiel do Nordeste Nicolas Careca Vai chegando Puxou para o pão esquerdo Pancada para o gol Defendeu Luteira Enriu de cabeça O Tássio Nicolas Careca Ajeita Quem vem pelo bem Vai com o Rodrigo Andrade Quase sempre Atrás da intermediária defensiva Atrás dos volantes Ele tem que Receber a bola Mais perto dos atacantes Para poder ser mais decisivo É o Diogo Mateus O Tássio salvou O Natal Lutsch Mais um erro Do Júlio César Mas não vem fazendo Boa partura Não O cartola.globo.com Tanta ajeitada do Nicolas Careca Foi bem demais Ele impressionou muito Quem sobe Nicolas Careca Vai ganhar putas Nessa disputa Reporte ainda É do Corinthians Wagner opção Um pouco mais atrás Está aí o Renato Augusto Protegeu Chamou o lateral Porque normalmente Esses times Tem que Ter mais Descanso Respirar Para depois Mais uma saída longa Nicolas Careca Olha a pressão Ali para cima do Mateus E mais fora da caixinha Tem que ler Junto com ele Júlio Você tem que Esperar Qualquer tipo de passe Nicolás Careca Recomeça Augusto A disputa de espaço E abusou Tentou uma caneta Ali em cima do Nicolas Careca O torcedor gosta Arremesso Arremesso o bugre Nicolás Careca Bruno Nicolás Gira o corpo Domina Faz a finca Trabalha com o Giovani Já faz ainda Para a jogada De o Giovani Giovani Chegou Joga a bola à frente Funcionou Nicolás Careca Boa Bola para a ponta Esquerda 1x1 Aí o Careca De novo Uma vez É chutão Para um lado Chutão Para o outro Careca Agora sim Acalma o Mas O Maddison Acabou de entrar Está 0 km no jogo E aí E aí De pênalti Um rebote na verdade Ele bateu o pênalti Ele mesmo pegou o rebote Bruno Josep Perdeu uma oportunidade incrível No começo do jogo Aí o Nicolas Deu um pouquinho Perdeu um foio Mas a estrutura do Guarani É muito parecida com a do ano passado Até pela sequência do Daniel Paulista Isso reflete Clarantácio Acompanhou a jogada até o fim Aí mais uma chance para o time do Guarani Volou pra trás Uma visão e bela execução do Pesso Fazendo um grande jogo Nicolas Careca Ronald Encantável, corte foi feito Sobra de bola agora com o Bruno Josep Acelerou, tocou na direita Nicolas Careca fez o corte Cruzou na área Na direita Diogo Matheus Descola o lançamento longo Nicolas Careca E aí vai ser falta Agora com o Zé Marcos Zé Marcos aciona O Gustavo Gustavo, toque curtinho Zé Marcos se complicou Nicolas Careca recebeu Caraca Fica pra trás ali o Júlio César Reclama de falta o time do Beno Ó Aí é um chão Pedindo bola aqui o Ítalo Se apresenta Se apresenta com o Igor Fernandes Agora depois dos 20 minutos Recoada pelo Jackson Marcelo Boeck Engrossou ali Nicolas Careca Toca pro meio Vem a batida do Diego Torres Chutão pro campo de ataque Do Careca De novo a lateral pra Macaca Camilo Vem o Nicolas Careca por baixo Pra roubar pro CRB Vem contra-ataque do Galo com O ritmo de jogo A sua qualidade Ele é um jogador muito alto Bola esticada É boa pro Evandro Caio Crispim Toca a bola no Felipe Felipe tenta sair E não consegue na marcação Romarinho recupera Deixa com dois gols Você também pode participar Conheça a campanha em Doigols.globo.com Saída de jogo né Jogada construída A partir do goleiro Muitas vezes o comentarista É pego de surpresa Porque a bola perdida ali Sempre é muito perigosa Pensa a bola pra frente Recupera o Sampaio Correia Valeu a pressão Agora o erro de passe Vem o Nicolas Careca Abertura de bola por aqui Pro Emerson Ele corre atrás dele Rapidinho o lateral Balendo Olha o cruzamento Bola pra área Nicolas Careca Saiu o Nilson Trouxe o gol Que é o auxiliar técnico Do Morito A sua concentração Treinadora ali A pena do gramado Aí vem o CRB Levanto na grande área Levou pro fundo Tentou cruz Bota fogo Vai ter forças agora Pra chegar ao empate Pra buscar o empate Vinha melhor Na segunda Na segunda etapa Mesmo que eu Lançamento Na direção do Yuri Yuri desvia de cabeça Careca domina Passa ali o Romão Careca gira Sai da marcação Disputa o lance Sofre falta Que é o castor A banda do Caminho Careca 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 Não vai Caio Abelok Abelok Esquilta é o jogo de jogadores um jogo de jogador o jogo de jogador o jogo de jogador e o jogador o jogador 3,71 minutos é algo incrível o jogo de uma campanha o jogo de jogador a primeira parte do jogo de jogador vai no marcasão vai no brasileiro está bem para Rafael Barbosa o Ferrer é tipo que ganhou o lance de cabeça mas deixou ali o braço e até só olha Careca ainda Careca vai fazer o passo pode ser o ataque 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 e o gol está feito Careca agora a surgir a posição central e vai bater o número 11 do VaST Contra-ataque da equipa aí que falhaço pode marcar Rafael Barbosa e está feito Está feito o primeiro Tchau 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 Tchau